São Roma, daia, porquê lena, porquê lena, porquê lena, porquê lena, porquê lena, porquê l印. É, 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 é... É... É, é... É... Saura o maul daie, saura o maul daie, daie Ei, erdelezi, erdelezi saura o maul daie Ai, saura o maul daie, daie Saura o maul daie, saura o maul daie, daie Ei, erdelezi, erdelezi saura o maul daie Drugo bio doše, a ja ostav, nema zvijezde danice Nema zvijezde danice, moje sabunice Ej, kome sada moja draga na džurđevak viriše Na džurđevak viriše, meni nikad više Ej, erdelezi saura o maul daie, saura o maul daie, saura o maul daie, daie Ej, erdelezi saura o maul daie, saura o maul daie, saura o maul daie, daie É o meu nome, é o meu nome, é o meu nome. Como eu morri